Fala galera, hoje eu quero trazer pra vocês aqui a experiência que eu tive, o primeiro contato que eu tive com o novo lançamento da casa Granado Perfumaria Brasileira Nacional de Qualidade Fragrância Fervo Intenso Galera, esse perfume, ó, pra começar, tá? Ele tá sendo comercializado nas lojas Granado e Sight a R$ 260, tá? Tá? Frasco de 75ml Fervo Intenso, ele é um brinde galera, a vida e uma ódio à cultura vibrante do brasileiro, né? Porque ele tem essa vibe de celebração, né? De calor, de afeto, de referências da nossa cultura Especialmente pelas notas de cachaça e de cacau, é isso mesmo, tá? Então a gente vai ter uma fragrância aí, um oriental gourmand Que traz algumas notas muito interessantes aqui, como a nota de mirra, nota de sândalo, a nota de cachaça Tem notas amadeiradas, o toque do cacau, uma abertura mais fresca Fica uma fragrância mesmo com um toque gourmand e esse toque picante, caloroso, né? Alcoólico da nota de cachaça Agora é o seguinte, uma referência pra vocês saberem, quem conhece, gente E é fato, tá? Tinha já ouvido isso e fui lá confirmar Pra quem conhece perfumaria de nicho, perfumaria importada, outras perfumarias A Granada é sensacional, mas a fragrância tem uma boa lembrança Uma boa vibe, né? Não que tenha sido inspirada, as notas são bem diferentes Mas no perfume Angels Cher de Killian Uma fragrância que ali, na verdade, traz a nota de conhaque Tem sensações ali de mel, baunilha, eu sinto um pouquinho de maçã, canela, né? E essa nota alcoólica de conhaque, no caso ali, do Angels Cher Aqui, no fervo intenso, a combinação vai trazer uma sensação parecida Às vezes parece que eu sinto no fervo intenso esse toque de canela, uma coisa meio mel ali Enfim, tem essas referências, né? De bebidas brasileiras, bebidas com toques adocicados, notas alcoólicas Sensacional, gente! Muito bom perfume, fixa bem, tá? E tem um cheiro realmente de muita qualidade Aí a fragrância tem muita qualidade, tá? Quem gosta dessa vibe vai gostar bastante O que que acontece? É uma fragrância, gente, que não vai trazer, tá? Um toque achocolatado Não tem cheiro de chocolate por conta da nota de cacau A combinação de mirra, a combinação de sândalo, né? Tem toques mais cítricos e frescos na saída E vão dar pra esse perfume, assim, um cheiro mais adocicado mesmo, tá? Um cheiro envolvente, adocicado, gourmand Com nuances gourmands Mas a nota de cachaça aqui, ela é realmente... É o rei aqui, brilha no perfume E traz uma fragrância bastante envolvente, calorosa Adocicada e, na minha opinião, compartilhável, tá? E junto com o fervo intenso A gente também tem um outro lançamento Foram lançados juntos esses dois perfumes aí, né? Foram lançados juntos O outro é o Esplendor O Esplendor é um oriental ambarado, né? Traz notas florais Lírio, frese, apeônia, migué A nota de benjoim Que é uma resina, né? Traz um toque resinoso Âmbar, tem bastante âmbar Bastante benjoim Madeira de cachimira Eu senti uma vibe abaunilhada, ambarada É realmente um perfume também sensacional Com muita qualidade Esse aqui um pouco mais fechado, na minha opinião Que o fervo intenso Vocês viram aí nossa perfumaria nacional Mandando bem Quero saber de vocês Se vocês já conheceram já Esses dois lançamentos da perfumaria Granado Fervo intenso e Esplendor Deixa seu comentário Garante o like aí pra gente Nos siga aí Acompanhe os conteúdos todos os dias, tá? Obrigado, galera Até o próximo vídeo aí, hein? Fiquem com Deus Fui